12 horas e 32 minutos, vamos para falar de Avancar? O Avancar está em todo lugar, né? Por onde eu passo durante o dia eu vejo um estabelecimento novo que aceita Avancar. São postos de gasolina, salões de beleza, clínicas, restaurantes e supermercados. E gente, os melhores da cidade, tá legal? Todos eles já aceitam o cartão Avancar. Na Manauara, suplementos de impressão, por exemplo, você encontra variedades de produtos para impressão, recarga de cartuchos eletrônicos, pendrive, mouse, aquelas caixinhas de som bluetooth que é muito boa, são muito boas aí, você leva para todo lugar com super som de qualidade. E um ótimo atendimento na Manauara, suplementos de impressão. Do centro, você compra com Avancar. Olha que legal, lá na Leu Vigito Coelho, viu? Agora, eu quero saber se você enviou sua foto com o cartão Avancar para participar da promoção Super Conectado, que o Avancar e a Rádio Nativa estão realizando. Não mandou ainda? Não mandou essa foto? Manda logo, porque amanhã você pode levar um super smartphone novinho para casa. Eu quero, viu? Vou mandar minha foto. E é muito fácil participar. Saibam mais no Instagram, arroba avancar.am, avancar.am e avancar.com. Com ele, você só tem a ganhar. Super Conectado, olha eu aí. Olha eu aí, você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado. Olha só, gente. Presta atenção nessa super informação que eu tenho para dar para você. Está aberta a Semana de Combate à Ranseníase. E o Fred Rocha foi lá acompanhar como é que começaram aí esses trabalhos. A gente coloca agora na tela. Fred, é contigo. O início desta campanha está sendo realizado aqui na Escola Municipal Vicente de Paula, na Zona Sul de Manaus. O objetivo é atender alunos de 5 a 15 anos de idade das escolas municipais e estaduais para verificar se entre eles há alguém que de repente tem a doença, mas ainda não sabe para iniciar o tratamento e evitar que a ranseníase se propague. A ideia é que a campanha chegue em 49 municípios aqui do estado do Amazonas e também que mais de 320 mil alunos recebam essas informações. Somente aqui na capital, 80 mil estudantes devem receber informações desta campanha. A campanha, inclusive, está sendo trabalhada aqui pela Secretaria Municipal de Saúde e também a Secretaria Municipal de Educação. A Fundação Alfredo da Mata está dando apoio, uma parceria, porque é a coordenadora estadual. A ranseníase é uma doença causada pelo micróbio vacilo de ranse, que pode causar na pele manchas ou até mesmo dormência. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. E causa deformidade também. Então é importante que você saiba logo com antecedência de antemão o diagnóstico. Qualquer unidade de saúde, tanto municipal quanto estadual, estão capacitadas para fazer esse diagnóstico. 11h30 e... 12h35, vamos voltar com o Walter Frota. 12h35, vamos voltar com o Walter Frota, que está trazendo mais informações, outras informações para a gente, lá do Jeep, com aquele pessoal show de bola. Jovem de espírito, é isso que importa. Porque tem muita gente nova que é velha de espírito, que nem é legal, né? Mas aqui, o pessoal é legal. Volta, ele é contigo. Oi, Márcia. Voltamos novamente, diretamente aqui do Parque do Idoso, onde está acontecendo a quinta edição do Jeep, que é os jogos internos do Parque do Idoso. E aqui o seu Francisco, que já está com as argolas na mão, ele vai agora tentar essa modalidade aqui, né, Francisco? O senhor treinou para isso? Não, não. Mas eu estou só na experiência. Vai usar a experiência? É. 74 anos. Olho firme, olho de águia ainda. Vamos ver? Vamos. Vamos lá. Vai lá, seu Francisco, vai jogar. Valendo cinco pontos, no meio é dez, lá na ponta é vinte. Dez pontos para o seu Francisco. Vai tentar os vinte. Vinte pontos para o seu Francisco. Vai tentar o... Opa, tem mais aqui, seu Francisco. Joga aí. Vamos lá, vamos lá. Atenção. Vai tentar mais uns pontos ali. Opa. Cinco pontos mais para o seu Francisco. Ok, seu Francisco, obrigado pela sua participação. Deixa eu conversar aqui com a Ana Beatriz. Ana Beatriz é professora de Educação Física. Esses idosos participando dos jogos, vocês ficam observando todos os detalhes, né? Para que dê tudo certo. Isso. Na verdade, os jogos internos do parque, eles foram criados para ser a nossa seletiva dos idosos que vão representar o parque do idoso nas Olimpíadas da Prefeitura, que acontece no mês de setembro. E aí, os melhores colocados é que representam o parque nos jogos da Prefeitura. Como é que é, assim, no dia a dia e para segurar a ansiedade de participar do jogo? É, então, quando chega o período dos jogos, eles já começam a cobrar. E aí, quando é que vai ser os jogos? E aí a gente abre o período de inscrição, tem o período de treinamento. E aí, quando chega no dia da competição mesmo, é uma questão mais até de socializar. Porque a atividade física, eles já praticam, porque eles são nossos alunos. Então, eles já são inscritos no parque, já fazem atividade física. Para a questão de saúde, de qualidade de vida. Os jogos é a questão mais social mesmo. E eles fazem concursos de quem ganha mais medalha, quem consegue mais medalha de ouro. E fica essa brincadeira aí entre eles. Legal, Ana. Muito obrigado pelas informações. Então, é isso, Márcia Lasmar. E para você de casa que acompanha aqui o programa da comunidade, essa é a quinta edição dos jogos internos aqui do Parque do Idoso. As pessoas aqui se divertem, respira aqui o esporte. E você sabe, né? O esporte nos deixa mais leve, mais animados, mais felizes. Está afim de praticar esporte aqui no Parque do Idoso, Márcia Lasmar? Vem para cá, então. Eu volto com você aí, o estúdio. Eu vou mesmo. Eu vou mesmo. Porque é o pessoal divertido esse aí. A gente não encontra em qualquer academia por aí, não. Pra gente assim, divertida, não, viu? E o que faz uma academia ser legal, além das atividades físicas, claro, é o pessoal que frequenta. E esse pessoal é muito alegre. 12 horas e 38 minutos agora. Premiado! Não posso bater que só vai quebrar. Você que ligou do Novo Israel, atenção! Atenção! Porque o agora premiado vai aí pra zona... É zona o quê, mãe? Novo Israel? Zona Norte? Zona Norte da cidade. Pode ser você. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Muita calma nessa hora. Já aí? Alô! Eu adoro! Quem tá falando? Quem tá falando? Quem tá falando? É a Lorena do Novo Israel. Milena? Lorena? Lorena! Quantas pessoas estão aí na sua casa agora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Oito pessoas! Todo mundo fazendo festa com agora premiado? Isso! Então fala lá com a nossa produção que tu tem até cinco horas pra vir buscar esse bolo, viu? Se não, fica com a gente aqui. Um beijo, Márcia! Um beijo! Um beijo, Lorena! 12 horas e 39 minutos acabando o programa da comunidade. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Vai acabar com foto da internet, Ingrid? Olha, o Ivan tá aí atrás de a gente só fazendo assim, viu, Ingrid? Fica esperta! A gente volta amanhã! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri